Estou aqui com? Juan e Emily Vocês são de onde? Campina Grande Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje, aonde iria? Paris Vim para o Chile, via neve Qual música que melhor descreve a sua vida? Uma música Eu sei Eu gosto muito, tem livros para adorar, vai valer a pena Você? Passo Se pudesse escolher um super poder, qual seria e como usaria seu super poder no seu dia a dia? Queria voar Uhul, poder de voar e você? Está em vários lugares ao mesmo tempo Se pudesse ter um jantar de uma hora com qualquer pessoa, viva ou morta Quem você escolheria para esse jantar e o que conversariam nesse jantar? Viva ou morta 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 Salomão Sabe Salomão Você? Jesus Cristo Olha, bem tenso hein Você aceitaria assistir um filme com toda a sua família mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida? Sim Qual turista Que está chegando a João Pessoa hoje? O que você falaria para ele? É uma cidade maravilhosa Recomendo vir para visitar e passear para agora também Depois Desconhecer Você que não se inscreveu no canal, se inscreve Vem comigo Jailson Zui Vem Você que não se inscreve no canal, curta, compartilha Vem comigo Vem Tchau 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 Tchau